É, depois de tanto tempo, tô aqui de volta no Titanfall 2 e o jogo continua lindo aí. Até o dia de hoje esse daqui é um dos FPS mais top que existe. Esse vídeo é patrocinado pelo Opera GX, o browser feito para gamers, totalmente customizável, com várias opções de atalhos e mods e tudo mais que você quiser. Caso você esteja fazendo alguma coisa muito específica e precise direcionar quanto o navegador vai consumir de RAM ou então de CPU, você pode vir aqui no GX Control e habilitar o limitador de RAM e o limitador de CPU também. Aí você tem a barrinha aqui e pode limitar como você quiser. Também tem o GX Corner que mostra todos os jogos que estão para lançar notícias, trailer de jogo, os free-to-play, mano, é jogo que não acaba mais aqui, aí você fica scrollando infinito no bagulho. E uma das coisas que eu mais curto no Opera GX são os mods. Aqui você tem várias opções, você pode ir na loja ou então criar um mod totalmente do jeito que você quiser. Aqui na loja tem vários mods grátis, você pode ver os mais baixados, tem muitos e muitos e muitos mods. Tem de anime, de FPS, de tudo que você imaginar. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o mod do Radiant Agents. É simplesmente eu pegar, instalar ele aqui e pronto. Aí com esse mod eu troco o wallpaper, eu troco os sons quando eu abro uma aba. Quando eu fecho uma aba. Aí aqui ó, agora meu wallpaper de fundo vai ser esse daqui. Sempre que eu passo por alguma coisa faz um barulhinho, ó. Eu posso mudar ele para o modo noturno também. Customizar os sons do teclado, ó. Sempre que eu digito alguma coisa também faz os barulhos, ó. Aí caso tenha alguma coisa que eu não curto no mod, eu posso simplesmente vir aqui e desmarcar. Eu posso desmarcar tudo se eu quiser. Aí volta ao normal. Outra parada muito boa é que você pode ir aqui em configurações e importar os seus dados de outro navegador na hora. Você também pode ir aqui nas opções sem estar usando mod nenhum e usar o modo de forçar páginas escuras. Se você quiser testar, o link está aí na descrição. E muito obrigado Opera GX por patrocinar aqui o vídeo. Estou aqui de volta no Titanfall 2. O jogo teve algumas promoções na Steam. Acho que estava 8 reais, sei lá. Mano, acho que ficou até mais barato que isso. Ficou uns 5 reais, alguma coisa assim. Então encheu bastante. Só que tem bastante gente que não sabe encontrar sala aqui. No meu caso, para eu achar a sala mais fácil, geralmente eu deixo no server da Carolina do Sul. Ó. O de São Paulo não é sempre que acha. Acho que agora dificilmente, né? Porque já faz um tempinho que teve promoção. Mas se eu deixo aqui no Carolina do Sul, geralmente eu sempre... Geralmente eu sempre acho. Eu sempre falo isso. Geralmente eu acho partida, tá ligado? É bem de boa, assim. Dá para me puxar. Os modos que eu puxo geralmente são esse daqui e esse daqui. O único que acha é a exaustão, né? Eu prefiro jogar PVP sem os Titãs. Titanfall sem o Titã. Cara, é do contra. Mas é que eu gosto bastante da gameplay base do jogo. Eu não curto tanto assim os Titãs. Mas... É. Esse modo aqui sempre acho, velho. Pelo menos aqui na Steam tá assim... Tranquilão, velho. Simplesmente muito bom. E é um jogo full casualzão, assim. Delicinho de jogar, cara. Sei lá, mano. A movimentação. O feeling das armas. Os mapas. A ambientação. É tudo muito top. Essa sniper aqui. Um trambolhão bruto do cacete. Não tem como dar expect aqui, né? Pelo menos eu acho que não tem. Ah, beleza. Cliquei no chat. Nice. Cara, como é bom estar de volta aqui. Nossa, que jogo delícia. E é, ó. Cyber cheio. De bolinha. Tranquilo. Bastante player jogando. No geral, é um game que eu recomendo pra qualquer um, velho. Sinceramente. Faz bastante tempo desde a última vez que eu joguei. Eu tinha criado essas classes aqui. Acho que eu vou jogar um pouco com ela. Cada uma. Tem aquelas de sniper. A de SMG. E essa daqui é a assaltezinha, né? Ah, essa daqui que é a 12. Sabe o que eu não lembro, cara? Aí aqui tinha as habilidadezinhas, né? Tem a habilidade do gancho, que é essa daqui. Tem a de estimulante, a de ficar invisível e tudo mais. Qual que eu curto mais é o gancho, porque eu gosto bastante de movimentação. E a movimentação aqui é muito loucão. Teve um bom tempo que o server do jogo tava injogável, né? Tava tudo hackeado, tudo zoado. Mas eles consertaram isso, então eu tô jogando na Steam direto mesmo. Só isso já é muito bom, né? Porque antes tinha que usar mod. Pá, agora não. Agora é só pegar o jogo na Steam e entrar em jogar de boa. Sem usar mod nem nada. Uff. Mas os tiros desses sniper são muito satisfatórios. E aí? Nossa, cara. Esse jogo é incrível, cara. Eu vou chamar o Titã, mas eu gosto de deixar o Titã no automático, porque eu... Sei lá. A gameplay com o Titã é daorinha, mas não curto muito. Aí tem gente que fala, ah, mas Titanfall e não usa o Titã. Como assim, mano? Eu tô usando o Titã, ó. Ele tá automático. Você quer que eu entre no Titã? Não, não deixa nem. Ele tá tirando, tá vendo? Tá bom. Ó, matou o cara ainda, velho, no automático. Fala dele. Ainda completei com mais uma killzinha. Isso é muito satisfatório, velho. Eu sou uma pessoa que não curte muito as paradas futuristas e etc. Mas esse jogo aqui, ele tem um encanto, tá ligado? Ele tem um charme. Dá pra você ficar brisando só olhando pro mapa. Bora entrar no Titã, velho. Se não, eu vou ficar brabo comigo que eu não entro no Titã. Pronto. Já fiz meu trabalho já, né? Matei um com o Titã. Ó. Boa. Ah, esse mapa é bem daorinha. Tem uma vibe meio diferente dos outros. Ele é mais linear, assim, sério. Eu gosto bastante dele. Nossa. Beleza. Ótima manobra. Agora tire sem dó. Nice. Tirada estratégica. Desculpa. Ai, uma batida. Você mereceu isso. Boa, cara. Mano, é muito daora essa animação. Nossa, meu Deus do céu, caraca, ele não pegou isso Mano do céu, caraca, minha mira tá como, tá insana, mó tentão se jogar esse daqui Não, beleza Vem, vem de 12 Quando eu joguei Apex Legends pela primeira vez, eu pensei que ele ia ter essa movimentação aqui Que é basicamente o mesmo jogo, só que, ô louco Mano, é muito satisfatório acertar os tiros aqui Não tem esse feeling, assim, não é tão fluido como nesse jogo aqui Principalmente na movimentação, né, a movimentação é bem diferente Caramba, eu matei o piloto assim? Eu matei o titã, eu não vi direito Eu falei que ia jogar com as outras armas, mas eu tô jogando só de sniper, né É muito da hora esse sniper Aqui não tem umas paradas que tem nos códigos novos, né Que é você deixar a sensibilidade quando tá mirando a mesma de fora Então isso daqui me atrapalha muito no tracking, cara Fica bem mais lento quando tá fora, quando tá mirando, na real Nossa, beleza Sai com a conga, só vai Deixa eu sair Nem ferrando O hip-file desse daqui é muito bom Não, não vira Não, não, não O cara tá todo lagado, velho Que isso? Mano, eu não sei, da onde é que eu tô tomando tiro Caramba, caramba Ah, beleza Ainda é uma terrível Enfim Mano, na moral, delícia Acho que eu consigo acostumar com isso daqui assim Pô, fica bem lentão, caraco É mais memória muscular, né Mas dá sim Eu vou aquecendo Calma, Billy Smash Mano, cara, Billy Smash, meu Deus Caraco Eu vou sacando Eu vou sacando na boca, velho Eu tenho que ver a câmera dele Essa movimentaçãozinha aqui De ficar segurando o botão E só ir deslizando É É muito boa É muito fluida, sabe Nossa, que delicinha, velho Na moral, mano Boa, boa Não tá melhorando já Já tô acostumando a mira mais Ó, se liga Dá pra fazer de costas o bagulho Que é muito louco Ué Ah Mano, o ping Deu uma variada do cacete Tinha certeza que tinha matado o cara Aí dá pra fazer de costas tirando também Assim Como titã Batendo nos caras Bom, no geral é isso Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho Foi divertido pra cacete Jogar Titanfall 2 de novo E É nóis, mano